Fala galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Drico Gamer e estamos aqui com mais um vídeo para você e hoje vou trazer a tática personalizada de um super campeão. Quem que é esse campeão, Dricão? Paulo Neto da equipe da MLS Atlanta United, que foi campeão nesse final de semana passado aí, mano, na Summer Cup Series. Isso mesmo, vou mostrar para você uma brilhante tática e, cara, show de humildade esse rapaz aí, mano, Paulo Neto, parabéns. Obrigado por ter cedido sua tática para mostrar para a galera Team Drico aqui, mano, no canal Drico Gamer. E ó, se você é novo, está chegando agora, velho, clica no botão vermelho, se inscreve nesse canal aí, mano, vamos rumo aos 200 mil inscritos. Deixa aquele likezão para fortalecer. Comenta aí embaixo qual jogador, qual pro player tem que ceder a tática para a gente trazer aqui no canal também, que eu vou atrás, hein, rapaziada. E clica no sininho aí para receber as notificações dos nossos vídeos, beleza? Não se esquece de me seguir também lá no meu Instagram, arroba Drico Gamer, lá eu solto várias novidades, está rolando sorteio, várias outras coisas. Vai lá conferir, arroba Drico Gamer, tenho certeza que você vai gostar. Não se esqueça também de seguir aí, mano, o meu parceiro Paulo Neto, que seguiu, que passou aí a tática personalizada dele para eu mostrar para vocês. Então, mano, dá uma moralzinha lá e fala, ó, vim pelo Dricão, tem Twitter, tem Instagram, todas as redes sociais dele vai estar na descrição. E obrigado demais, Paulo Neto. Cara, já passou pela equipe da SPQR e do meu amigo Fiora, um abraço aí, Fiora. E agora joga pelo Atlanta United, um super time lá da MLS. Cara, top demais. Vamos então agora ver o time do Paulo Neto, que consagrou o campeão da Summer Cup. Sears, assista até o final. Estou acessando aqui, rapaziada, o time do Paulo Neto pela transmissão da EA Sports FIFA do Brasil aqui, ó. E eu vou mostrar para vocês aqui, pode ser que a imagem não esteja tão bem, mas dá para você entender os jogadores. Ele jogou com esse Van Der Sa, 92. Cara, esse goleiro fechou o gol, esse foi o time de Paulo Neto, cara. Olha só, mano. Jogou ali com a classificação 96, entrosamento de 100%. Aqui jogou com o Van Der Sa, 92, um monstro. Van Dijk, 99, sem dúvida, um dos melhores zagueiros do jogo. Aqui eu só estou mostrando o time que ele montou para poder ter a química. Depois eu falo como que ele utilizou cada jogador na sua posição aí, na formação real que ele joga, tá bom, rapaziada? Aqui foi só para iniciar. Aqui ele utilizou o Vieira, que é volante, ele improvisou ali na zaga. Excelente, mano. Cara, joga demais esse Vieirão. Aqui o Mendy, 93, brabo da massa. Aqui o Alexander Arnold, 95, Tots. Cara, joga muito também. Aqui também não precisa nem falar, né, galera. Temos aqui o De Bruyne, Kevin De Bruyne, 99. Uma excelente cartinha. Temos o Mbappé Totti, 98, na minha opinião, uma das melhores cartas desse FIFA 20, cara. Sem dúvida, juntamente aqui do Menino Ney, 98, na meia esquerda. Temos aqui o Ronaldo, cara, que sem dúvida, um dos melhores atacantes também, junto com o Mbappé. Cristiano Ronaldo, Neymar. Um dos melhores times do FIFA, resumidamente, falando aqui. O Ronaldo Moments, 97. Essa carta custa 15 milhões de coins, rapaziada. E quando você tem o dinheiro, ele não tá lá no mercado pra você comprar. É complicado, rapaz. Só que ele tava aqui com ela de empréstimo. Ainda dava pra jogar nos amistosos, porque não conta a partida. Gulitão aqui, Moments. Cara, 94. Quer um jogador melhor pra marcar? Não tem, cara. Não tem jogador melhor que esse aqui, não, velho. Pra atacar e marcar, gulitão é o brabo. Cristiano Ronaldo, Papai Cris ali, 99 de overall. E olha só o banco dessa criança. Paolo Maldini, Mano, Zinedine Zidane, Cruyff, Messi 99. Temos ali também o Mané e o grande Eusébio, que deu o show. Mas, Gricão, esse foi o time que ele jogou aí na Summer Cup Series? Sim, ele montou o time basicamente assim. E eu vou mostrar pra você agora a tática personalizada e instruções do Paulo Neto que levaram ele a ganhar 10 mil dólares, mais de 50 mil reais, velho. Vamos lá, então? E eu já estou aqui no meu time. Ué, cadê aqueles totes todos, Gricão? Aquele time maravilhoso. É, o Gricão não tem esse time aí do Paulo Neto, não. É, rapaz. Não tenho. Mas vou mostrar pra vocês aqui, porque não importa os jogadores, o que vai valer aqui nesse vídeo é a tática personalizada e as instruções que eu quero que você coloque em prática. Vamos lá, então, galera. Você apertando aqui no Xbox One, o LT ou o L2 aí no seu Playstation 4. Vai aqui, ó, em tática personalizada. Aqui no Xbox aperto A e no Playstation 4 aperto X. Vamos apertar o LT no Xbox aqui pra acessar a abinha ali de táticas. E o L2 também no seu Playstation 4. E vamos colocar aqui no defensivo. E você vai colocar a tática 4-2-3-1, que é a tática de Paulo Neto. Vamos mostrar aqui. E a tática personalizada do Paulo Neto é essa. Já tira aquele printzão pra você jogar contra o seu amigo aí. Ele utilizou aqui no estilo defensivo o equilibrado, onde deixa o time bem balanceado, bem bacana ali pra poder sair pro jogo. E mais cadenciado pra você segurar mais a bola no pé, dominar aquela partida, a pelota. Extensão, são 5 risquinhos azul ali. Você conta, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vai deixar na metade, são 10 risquinhos no total. E aqui na profundidade do time dele, você pode ver que ele usou 4. Se você, conforme você aumenta, o time começa a marcar mais no meio campo. Ele utiliza aqui, ó, 1 a menos da metade ali. Então, 5 na extensão e 4 na profundidade, rapaziada. Foi assim que o Paulo Neto jogou a Summer Cup. Aqui o estilo ofensivo, ele usou também o equilibrado pra fazer jus aqui com o estilo defensivo. A extensão, são 5 risquinhos, igual aqui na extensão defensiva a ofensiva também. São 5 risquinhos. Aqui jogadores na área, 4 risquinhos. Nos escanteios 2 e na falta 2. Tira o printzinho aí da massa pra você utilizar, mano, contra os seus amigos aí. Faz aquele teste. E por favor, se deu certo, dê aquela moral pro Paulo Neto seguindo eles nas redes sociais aí, mano. Twitter, Instagram. Mano, dá aquela força monstra pro meu parceiro. E comenta aqui embaixo no vídeo se serviu pra você. Vamos lá, então. Já deu tempo da galera tirar aquele printzão da massa. No esquema, ele tá usando essa formação 4-2-3-1. Eu deixei até anotado ali pra você. Aqui, no caso, ele jogou com o Ronaldo. Aqui foi o Linmar. Mbappé. Aqui também o Cristiano Ronaldo. Que foi o Ronaldo Moments, tá? Não foi o Cristiano Ronaldo. Aqui, o De Bruyne e o Golitão. Na zaga, Vieira e Van Dijk. E aqui, Alexander Arnold e o Grande Mendy com o Van Der Sar no gol. Foi assim? Eu deixei marcado aqui no meu celular pra explicar pra você direitinho. Aqui tá mostrando o time do Gricão. Mas lá o Paulo Neto, com aquele time, ele utilizou dessa forma. Se você tiver os mesmos jogadores, você pode utilizar aí pros que eu tô passando. Então, você vai usar 4-2-3-1. Vamos aqui pras instruções. Eu vou mostrar pra você. No goleiro, ele falou, Gricão, tudo padrão. Não mexe em nada no goleiro. Na zaga também, tudo padrãozinho. Também não mexe em nada nos zagueiros. Aqui no Alexander Arnold e aqui no Mendy, no caso, no time dele. Ele coloca ali, ficar na defesa e ficar na defesa. Os dois laterais não podem subir, hein, rapaziada? Sempre falo aqui quando eu vou mostrar uma tática personalizada pra vocês. Aqui no meio campo, ele tem o gulitão, que é a volância, não é verdade? Tem o gulitão e o grande Kevin De Bruyne, 99. E o gulitão, 94. Então, ele utiliza aqui, interceptar passe, ficar na defesa, interceptações normal. Aqui é padrão, ele não mexe. E cobrir o centro. Então, vamos lá, rapaziada. Aqui no grande gulitão da massa, no volante da esquerda, interceptar passe, ficar na defesa, padrão e cobrir o centro. Vamos aqui também pro próximo. Vai ser a mesma coisa, interceptar passe, ficar na defesa, padrão e cobrir o centro ali nos volantões. Aqui na meioquinha da massa aqui e nos pontas, ele deixa tudo padrãozinho. Você pode ver aqui, ó. Tanto no menino Ney aqui, que o Dricão tá usando, o Sócrates e o Lionel Messi, a gente deixa tudo padrãozinho. Ele falou, Dricão, não costuma mexer, hein, não costuma mexer. E no ataque, rapaziada, ele deixa ir para as pontas, chegar por trás, padrão e padrão aqui, mano, nas interceptações e no apoio defensivo, padrão. Essa é a tática personalizada do grande Paulo Neto, vencedor aí, mano, da Summer Cup Series aqui da América. Chocou demais, levou mais de 10 mil dólares pra casa, mais de 50 mil reais. Cara, isso é insano, velho, insano demais. Ele bateu aí, mano, o Gabriel PN na final, um jogão de bola, o Gabriel PN também, parabéns, o cara joga demais, mano. Deu trabalho ali, mas o Paulo Neto, mano, se mostrou firme e ó, mano, levou a postura até o final e ganhou. E isso que ele jogou contra o Rezende, venceu o do Rezende também, um dos melhores brasileiros aí, mano. Desde o ano passado, o cara vem se destacando demais. Ele venceu o Rezende, venceu o grande Iago, o argentino, amigo do Nicolas lá, mano, parça do Nicolazão da Massa. Velho, venceu por 8x1 no agregado, rapaziada. Foi um coro mesmo, cara, foi um coro. 8x1, mano, num cara de grande nível, como o Nicolas. E eu tenho que aplaudir o grande Paulo Neto, porque, mano, a galera tava falando, não sei se é verdade, a galera falou que ele joga com mais de 70ms, mano, de atraso. Nesse campeonato, nada mais, nada menos, tava o Fifiuza, deixei marcado ali, tava o Vini Leiva, o Spider Kong. Mano, vários caras. O Gabriel PN também, que jogou, chegou na final. Eu espero que você tenha gostado, rapaziada, desse videozinho, mano. Fortalece aí, cara, deixando aquele like e se inscrevendo aqui no canal. Eu prometo pra vocês que eu irei trazer muito mais táticas personalizadas e mais vídeos assim pra interagir com vocês e ajudar. E eu gostaria de dizer pra você, pra você que tá sem game aí, mano, não tem um console. Cara, a X Games Electronics, de um parceiro meu, participei de um campeonato ano passado com eles. Os caras vão sortear, a partir da semana que vem, um Playstation 4 ou um Xbox One em um sorteio lá no Instagram deles. Então, eu vou deixar mostrando aqui na tela pra você aí, mano. E também, no primeiro link da descrição, esse sorteio, vai lá participar. Tá rolando de um jogo, vai ter que ir de 7 até ganhar o videogame. Então, mano, vale muito a pena você ir lá e acompanhar. Beleza? Muito obrigado, Paulo Neto. Eu agradeço também a galera que deixou aquele curtir e comentou aí embaixo e se inscreveu no canal. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Forte abraço, Dricão, e fui!